Oi, eu sou a Moon, esconde-esconde, eu adoro jogar, mas imagina um esconde-esconde, as pessoas só se escondem Todo mundo tá escondido, você tem que se esconder muito bem pra que o outro escondedor não te ache E a ideia é que escondedores achem escondedores pra saber quem é o melhor escondedor Deixa o like do vídeo se você curte, comenta aqui embaixo o que você achou e vamos nessa E ninguém nunca saberá quem sou eu Quem é você? Por que você tá me olhando assim, sonho? É você? Se for você, eu sei que é você Calma, você que olhou pro lado agora, desviando? E você que olhou pra mim agora e saiu andando? Não, não, tá tudo bem, não sou eu Tá Eita Amigões Cadê vocês? Que tipo de animais vocês são? Eu que tô em dúvida em que tipo de animais vocês são Tem um pouco me olhando tão esquisito, véi Gente, eu achei uma pessoa, eu tenho certeza que eu achei uma pessoa Eu também, eu tenho certeza que tem um pouco muito suspeito Você tá olhando pra mim? Para Eu acho que isso é erro É você? É você? E aquele ali? Ai, não tem ninguém Não Nossa, mas você fez isso comigo Eu não acredito que você fez isso comigo Agora é só eu achar o Rafinha Sem que ele me encontre Ele nunca vai me achar, véi Não sei se você tava muito bem camuflada de porco Não vou mentir Você também não! Mas o... Ah, negativo por negativo dá neutro, né Eu acho que eu achei o Rafinha Olha aí, menina Ah, Rafinha! É você aqui É você aqui Rafinha, você acha que eu seria esse? Ou você acha que eu seria esse aqui que tá parecendo de bater com a marreta? Credo? Ximaria Ele olhou assim, ó, bem devagar com cara de galinha Raudinho foi um ponto pra mim, ok? Vamos pro dois Gente, eu escolhi a próxima coisa que eu vou ser pra me esconder Não sei se vão conseguir me achar, tá ligado? Eu tô bem traiçoeira O quanto traiçoeira você tá? Cara, muito! Tipo, a mais traiçoeira que já existiu Se você for pensar em alguém que tá traiçoeira, pensa em mim Aham Eu acho que eu sei... Eu acho que eu tô vendo alguém Quem você tá vendo? Toma, que não seja Pô, quando as pessoas olham pro lado suspeito, hein É um problema Eu acho que eu sei quem é alguém Diga, diga, diga Por favor, aponte um dedo Aponte um dedo Tem uma montanha aí com uma abelhazinha aí, sabe? Iiiiih... Ixi, passou longe, viu? Porque tem uma montanha cheia de abelha ali com várias, na verdade Não era, velho Não era mesmo, né, meu amigo? Você tentou bater nela, agora você se entregou Fuja, galinha, fuja! Oi? Galinha? Ele é uma galinha? Galinha? Não, só tem o verde, mas pelo visto não é Oh Tá, mas foi uma boa tentativa, eu digo Eu diria também que foi Gente, cadê você? Meu Deus Ai, alguém me olhou tão suspeito, velho Eu tô com os olhos muito... Muita gente me olhando suspeito Que situação horrorosa Rafinha, você tá olhando pra uma vaca achando que é alguém? Não Sui, você tá olhando pra uma vaca achando que é alguém? Não Eu achei que é você Mentiroso! Eu achei que você era a vaca Eu era... Ok, fiquei calado Completamente Não, pode falar Não, não, o Rafinha ainda tá no jogo Só eu Como é que você não me viu ali? É que eu não achei que você era isso Eu achei que você era a vaca Nossa, você começou a ratera Nossa, você começou a ratera Você foi baixa comigo Eu sou bem baixinha Eu não acredito numa coisa dessa Eu vou sobrevoar essa cidade, velho Eu vou sobrevoar essa cidade Ele é uma abelha, velho Por que tem tanta abelha? Eu vou achar Já É a família do Benson, Mário Bencinho Caramba, eu trouxe a família inteira mesmo, né? Par de pai, par de mãe Sim Eu acho que eu achei o Rafinha Eu... não, impossível Eu... eu sinto Impossível Aponta o cuidado, Mário, pra mim ver se eu posso te ajudar aqui Eu pontei com o dedo É ele É, não é? Impossível Me dá um arco e flecha Não, não Me dá, me dá um arco e flecha Por que você está parado aí, hein, vida? Eu vou te pegar, Rafinha Quando você me desesperar Rafinha Eu acho que eu achei Ai Eu acho que eu achei Não era Rafinha Ela tirou do errado Você é esse atrás de mim? Eu sou exatamente esse atrás de ti Porra Você Meio que Tomou uma ferroada na boca Vé, eu não acredito Ele mexeu primeiro Pois é, ele estava sobrevoando E do nada ele virou um villager Não, ele não virou um villager Ele estava em cima de você Eu era uma beira em cima de ti E que villager que eu matei? Quem era? Ninguém Era o inocente Era o inocente Era meu primo, velho Não acredito, velho É sério que eu nem vi Onde que ele me acertou? É, tipo isso Ah Eu estou com ponto O Rafinha está com ponto Só falta quem? Com ponto? Eu É o som da galera Espera, você não é fofura O fofura da galera Você não é Tem nada de fofo sobre você O fofura da galera É o único que ainda não pegou É só analisar quem é suspeito nessa vila Tá ligado? Eu conheço muita gente suspeita Você conhece? Eu acho que Eu estou vendo alguém, eu acho Como assim? Você está vendo alguém? Eu sinto que é eu Eu estou muito mal escondido mesmo Você está muito mal escondido, Sonho Eu sinto que eu estou Mas é que faltou opção Eu acho que eu sei que você é, Sonho Por favor, aponta um dedo Só para me sentir de onde eu vou morrer Por favor, se for aniquilar a vida Eu estou te encarando, Sonho Eu estou te encarando Bem de longe De longe você está encarando ele? Não, de perto E se ele estiver encarando, velho? Não, eu estou vendo um peixinho onde ando, velho Um peixe? Eu não sou um peixe Hum É, então Está errado O que foi? Eu não sei Eu estou com medo da morte iminente A velocidade desse peixe é algo, hein? Um peixe correndo Um peixe correndo Um peixe correndo Um peixe na plantação Socorro, socorro Meu Deus Ele está batendo Ai Ele está O que? Ganhei Impossível Eles se mataram Eu sou a maioral Mas você não fez nada, na verdade Eu arrasei Você meio que Dois a um A zero A zero Eu decidi manter o meu disfarce anterior Porque pelo visto ele é muito bom Já que ninguém suspeitou o dedo Ou será que foi por causa do peixe versão Fórmula 1 Nunca saberemos Não, não tem nada a ver com o peixe nenhum Fórmula 1 Caramba, aquele peixe Fórmula 1 era impactante mesmo, hein? Pois é Caramba, eu estou achando alguém tão suspeito Não Não, tomara que não seja eu Eu sei E eu sou suspeito, geralmente Você é bem suspeito, velho Eu sou muito ruim em interpretar animais Eu só sei fazer barulho Só Você sabe? Faz barulho do seu animal aí, Polvi Não, do meu animal não Senão eu vou me entregar Impossível você se entregar Você não é tão boa assim Faz barulho do seu, vai Bruxa do Minecraft Mas é uma bruxa Monquês Alô? 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 Falou isso de alguém que eu conheço Rapaz, eu acho que vocês estão indo bem agora, gente Porque eu não estou suspeitando de ninguém Eu também não estou Ou vocês são muito bons Ou vocês aprenderam Ou vocês Viraram gente Talvez Eu estou bem Eu estou vendo um villager Sabe uma coisa que eu tenho muito nojo? O que? Eu estou vendo isso aí Pode falar Pode falar, villager Fala Eu tenho nojo Aí para trás Ai, meu lindo Batei Tem ninguém em casa, não Eu sei de casa Eu sei de peixe-chira Não, não Não tem ninguém em casa Oi, cana Caramba, cana Caralha É, 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 é Balatinha da galera Balata, balata nojenta Iniciou balata nojenta Caramba, velho Eu olhei para trás Estava um menino de mosquito Atrás de mim E o outro Correu de barata Pelo amor de Deus Ah, me falaram Que eu era nojento Velho Tive que fugir É verdade, entendeu? Gente, eu acho que o sonho Tentou esconder aqui Você acha que vai dar certo? Pode esconder, sonho Me pode esconder. Eu acho que eu estou escondida. Não, ninguém vai te encontrar nunca. Tenho certeza. Nunca vão te achar assim. Eu mesmo não sei do que você está. Gente, já estou escondida, troquei o meu look, entendeu? Porque foi o que estava dando. Eu também estou escondida. Ninguém nunca vai me achar, nunca nessa vida. Gente, se todo mundo fizesse o barulho aqui e a gente entrasse nesse consenso. Tá bom, fechou. Eu primeiro. Tá, vai. Hã? Já fiz, só vez. Tá. Uf, uf. Que isso, foi um cachorro? Você nunca vai saber. Menos, acabei de fazer a coisa mais suspeita do mundo. Se bem que tudo pra sonho é cachorro. Fica difícil também, sonho. Ah, vocês vão ter que interpretar, porque eu diferencio os meus tipos de cachorros. Entendi. E você, Rafinha, como é que está? Impossível, nada faz... Nada faz... Nada. O meu faz. Então ninguém é villager. Já tirei. Gente, eu achei alguma coisa. Não, blá. Eu estou vendo alguma coisa. Eu acho que eu estou vendo. Gente, o meu animal gosta de comer uma coisa muito específica. Você não gosta, não. Eu gosto de comer uma coisa muito específica. Você não gosta, não. Uma coisinha assim no café da manhã, no almoço. Você não gosta. Eu sei que você não gosta. Oh. Oh. Eu vi alguma coisa? Tem um tubarão. Batman. Tem um tubarão. Ei, por que você está rindo? Eu estou de boja. Por que você está rindo? Por que você é muito pequeno. Eu sou pequeno, mas eu já fugi. Perdi mesmo, totalmente. Pois é. Jubirubirubá. 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 Não, não venha com jubirados e jubirubs. Pois é, mas você não é um cachorro, velho. Você mentiu. Eu sou literalmente um cachorro. Não tem nada a ver. Literalmente um cachorro. Cachorro, você está indo para onde? Para onde é que você sabe que eu estou indo? Eu não sei para onde você está indo. Você sabe onde eu estou, né? Eu... Eu... Talvez saiba. Sai de trás de mim. Olha para trás. Ai. Cadê você, fofura? Você é xingalepe, pelo visto. Eu não sou fofura. Você é bem xingalepe. Imagina eu ser um peixe no lado, nada parece um gato. Ah. Não é, pois é. Para assustar os peixes, os gatos. Mas eu diria que você não está, tipo, disfarçando muito, né? Como é que você sabe que eu não estou disfarçando muito? Porque você está pulando igual um maluco. E como é que você sabe que eu estou pulando igual um malouro? Porque talvez eu esteja te vendo. Quanto constantemente você está me vendo? Não sei. Então eu vou me esconder. Se esconda, por favor. Me escondi agora, já era por você. Meu Deus, a cena que eu estou vendo. Que cena que você está vendo? Que tipo de cena que você está vendo? Se você puder dividir com a gente a cena. Uma perseguição em massa. Perseguição em massa? É. Cadê o peixe, meu Deus? Tem alguma coisa errada com esse villager. Eu não estou nem com o esmeraldo na mão. Ele está me seguindo igual um condenado. Deixa eu ver se dá para trocar com ele. Setinha esmeralda assim. Você é mentiroso. Você é mentiroso. Eu acho que você virou outra pessoa no meio do caminho. Eu virei outra pessoa. Eu assumi outra personalidade. Eu não me arrependo. Você não estava pronto para elas. Pois é. Nem eu. E o Rafinha estava olhando todo esse tempo. Então vocês viram, ele sabe quem sou eu. Mas eu não sei quem é o Rafinha. O Rafinha já está morto. Eu já morri. Da onde? Ele caiu sozinho do prédio. Eu ganhei! Nossa, mas eu apaguei toda a minha mente com o Rafinha. Gente, a última partida agora. Entendeu? Tem que escolher com sabedoria o que vocês querem ser. Se você escolher com sabedoria, ninguém vai escolher para vocês. Tá bom? Eu estou sendo muito sábio agora. Nada vai ser melhor do que isso aqui. Eu também estou sendo muito sábio. Eu também. Pois é. Pois é. Eu estou super escondida. Eu vou descobrir exatamente quem são vocês. Aonde quer que vocês estejam. Não. Você nunca vai me achar. Nossa, eu vou ganhar, velho. Nunca? Não. Falou que caiu do prédio. Ninguém notou. Para. Esmorrou. Nossa, mas eu vou te matar. Se você me encontrar e for capaz. Que isso? O que? Mano. Eu estou dando uma cena aqui. Ei, Sonho. Calma aí. Calma aí. Eu vou plantar. Gente, o que está acontecendo? O que é essa minhoca gigante? Não existe. Eu preciso que vocês fechem os olhos rapidinho. Eu preciso que vocês fechem os olhos. Minhoca gigante. Tenha um dó. Eu não tenho dó de minhoca gigante, velho. Da minhoca gigante. Eu não tenho dó de minhoca. Sonho, você virou um Wither. Porque eu sou um boss. Gente, é sério. Mas eu estou me expondo demais aqui, eu estou achando? Ai, um Wither não ia te expondo. Pronto, eu não posso ser nada que eu quiser. Poder. Eu estou te vendo no céu. Você está ali, ó. Ali. Não, não. Ninguém está me vendo. Eu estou te vendo. Então, você quer ver eu desaparecer no meio do ar e me esconder? Você nunca mais vai me achar? Tá bom. Me impressione. Não, não vou te impressionar também. Eu não sei. Cadê o sonho? Pois é. Estou escondido. Está vendo, Mário, como está escondido? Nossa. Calma. Tem um rato. Aonde? Evaporei na frente dos seus olhos. Nossa, mas ele evaporou mesmo. Nem pisquei, nem vi. Pois é. Cadê o Rafinha nesse meio tempo? Ah, eu estou... Cadê o Rafinha nesse meio tempo? Observante, velho. Você está observante, não está? Você é um par de olhos, você quer dizer, então? Não. Porque a gente tem que ver o quão literal aonde vai ser, né? Porque tem um porco empurrando um barco, velho. Porcos são bem... Eu não sou nenhum porco e nenhum barco. Não tem um porco. Ah, desenho não. Porque tem um villager encarando o barco? Mas o Rafinha é só apontar dedos? É, ele. Mas ele é o mayoral mesmo. Ai, mas não sei o quê é o porco, mas não sei o quê é o villager. Ele não é nada, então. Ele é uma abelha na igreja, lá no topo. Mata ele, sonho. E tem um villager aí no barco, né? Que acho que eu não estou vendo. Olha lá. Mata ele lá na igreja. O sonho, fala o mesmo. Tá lá no topo aquela abelha ali, ó, voadora. Olha ele lá, correndo, sonho, pra montanha. Não, acredito que ele é uma abelha voadora. Ele correu pra casa, sonho. Você quer que eu pegue ele? Pega ele, sonho, pega ele ali, ó. Tá voando ele, ó. Parece um globo repórter ali, ó. Olha lá. Eu vi um foguete vindo de uma direção. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Cadê? Ele tá nesse... Não. Impossível ter um... O que foi? O que que ele tá rindo? Gente, eu não sei do que que ele tá rindo. Quem que tá rindo? Eu tenho uma situação muito tensa aqui. Como essa situação muito tensa? Eu não sei, eu tô com medo de saber quem eu sou. Eu também tô com medo de saber quem eu sou. Eu também tô com medo de saber quem eu sou. Eu sei o que você é, sonho. O que que eu sou? O que que o sonho é? Que que ele... Yes! Ele não sabia quem você é, sonho! Mas eu sei onde você tá, mano. Mentira, você não sabe onde é que eu tô. Você não sabe onde é que eu tô. Você não tem ideia de quem eu sou, onde é que eu tô, o que eu faço. Você não tá me olhando! Tô te olhando. Se você tiver me olhando... Eu vou jogar uma batata em cima de você. Não caiu nenhuma batata onde eu tô. Nenhuma, nenhuma batata onde eu tô. Tô jogando várias coisas em cima de você. Ele tá pegando tudo, esfomeado! Eu, hein? Aqui, ó. Tô jogando pra você pegar. Eu não pego, tá vendo? Você pegou, sumiu. Não, sumiu? Não sou eu! Não, do que você tá falando? Você tá jogando o quê? Onde? Nossa, mas você tá ficando maluco também, sério. Aqui, ó. Esse barco aqui... Uh! Galera... O que aconteceu comigo? Eu até... O sonho nunca descobriu quem sou eu. É, galera. Eu ganhei. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like se curtiu. Comenta aí embaixo o que você achou. Comenta aí embaixo. Beijo pra você e até a próxima. Tchau!